Mas as duas ideias que eu gostava de deixar são seguidas. O sistema de governação angolana atual não é apenas corrupto, é pior que isso. O corrupto só é quando se utiliza bens comuns, como poder delegado para um exercício particular e para a equilíbrio de família e dos amigos. Agora, quando isto se faz, à custa de uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo, à custa das pessoas passarem a zéria na rua, isto já não é só corrupto, isto é selvagem, é pior que isso. E essa era a primeira nota que eu gostava de deixar, é que, visto de uma perspectiva global, o sistema de governação de Angola é dos mais selvagens que existe hoje no mundo. A segunda nota, que muito manostia, é que os maiores, aliás, se a corrupção já fosse considerada hoje, como virá a ser, julgo que dentro de 5 ou 10 anos, um crime contra a humanidade, e está muita gente a trabalhar nesse sentido, e Eduardo Santos seria, provavelmente, julgado, e a sua família, pelos crimes que, efetivamente, estão a cometer. E o que manostia, particularmente, esta é a minha segunda ideia, é que os maiores aliados desta salvajaria encontram-se em Portugal. É partido de Lisboa... Lisboa, que se faça a entrada dos capitais provenientes da corrupção angolana no mercado internacional, nomeadamente na Europa, é em Lisboa, e, enfim, não só em Lisboa, mas em todo o país, mas, fundamentalmente, aqui na área da que interpoderam na Lisboa, que se fazem sentir os efeitos da corrupção e da riqueza dos multimilionários angolanos, e, por isso, isto, angustia-me, particularmente, até porque os aliados estão todos aí. O sistema corrupto angolano, ou salvagem angolano, tem aliados na política, desde logo, do anterior governo, do PSD e do CDS, eram os maiores amigos do sistema angolano, mas estará a lembrar-nos com o antigo que disse o Primeiro-Ministro, era quase um relegado comercial de empresas portuguesas em Andal, mas também o Partido Socialista, que está atualmente no governo, é aliado do MPLA na Internacional Socialista, o Partido Comunista trata o MPLA como partido irmão, e, portanto, na política, os melhores aliados do sistema selvagem angolano estão em Portugal. Mas não só na Administração Central, também foi em Portugal, o Presidente da Câmara do Porto, a cidade onde eu vivo, decidiu atribuir a medalha de ouro, a medalha da cidade, perdão, ao Sr. Sindica do Colo, que é uma das coisas mais indignas e que mais me envergonha, enquanto até antigo Vice-Presidente daquela cidade, daquela casa. Mas não só na política, eles têm os seus aliados. José Bélio Santos é sócia do homem mais rico de Portugal, que se chama América Mundial, mas também é sócia do segundo homem mais rico de Portugal, que se chama Belmiro da Segurança. E, sucessivamente, têm dois bancos, em particular têm predominância em um dos maiores bancos portugueses, e etc, etc, etc. E, portanto, têm aliados na política, têm aliados na economia, e tudo isto se faz perante uma certa anomia, uma certa abolia da opinião pública, que cada vez que vai um festival no Os Alive dar uns saltos e uns binómenos, não se esquece, se esquece, perdão, que quem está, essencialmente, a patrocinar aquela festa é alguém cuja riqueza se alicerça nas tais mortes de crianças em Irlanda. E, por isso, é fundamental que a opinião pública, a economia, a política em Portugal, se libertem deste jogo, desta salvajaria do poder corrupto angolano. Porque esta é uma questão que não é angolana, é uma questão mundial, internacional, e, em particular, portuguesa. E, por isso, o futuro de Angola e as eleições, naturalmente, isto é uma decisão para angolanos, mas a corrupção angolana é uma questão que todos temos de discutir, todos temos o direito de discutir, e todos temos a obrigação de discutir. Porque quando há pouco alguém lança a bom reto de fazer um novo debate sobre esta matéria no Porto, pois, por mim, faloemos no Porto, faloemos em Holanda, faloemos em Bruxelas, faremos onde for preciso, porque se a corrupção, se os efeitos da corrupção não têm limites territoriais, e, no ponto de vista, a luta contra a corrupção também no Porto e as fronteiras.